Nós, por sistema, gravamos sempre uma canção temática. E temos duas canções que falam de afetos e de respeitar as diferenças dos seres humanos. Então vamos presentear-vos com estas nossas duas versões, que acho que vocês vão gostar muito. Tenho o direito a ser feliz, tenho o direito a ser protegido, tenho o direito a ser preenção. Quero ser respeitado, o direito a ser preenção, eu escolho quem quero ser, não posso ser menos por isso. Tenho o nome nacionalidade, não se esqueçam disso, eu escolho quem quero ser, não posso ser menos por isso. Tenho o nome nacionalidade, não se esqueçam disso. Agora sim é que eu somos um canto, ok? Segue então, sobre a canto. Não me importo como és, nem a cor do teu cabelo, o que me importa és tu, seja preto ou amarelo. Não me importo se a família não é bem igual às outras, porque estás ao meu lado e eu não queria outra. Uma só palavrinha que termina de cantar para ti esta canção. De terminar é sem calma, 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 sem calma. Como foras teu cabelo e atento, teu amor é do meu coro. Uma só palavrinha que termina de cantar para ti esta canção. De terminar é sem calma, 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 sem calma. Como foras teu cabelo e atento, teu amor é do meu coro. Tchau, galera!